Eu tenho a satisfação de conversar com a Luciana, ela que se tornou uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um grande respeito. Bom dia minha amiga, satisfação! Bom dia Ivan, tê-lo aqui comigo é um prazer. Bom dia aí, uma manhã de terça-feira para quem nos ouve. Para a gente começar nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse quem é a Luciana como pessoa. Eu sou a Luciana, sou filha de Caraí, meus pais são daqui de Caraí, pessoas humildes, trabalhadoras, honestas. Sou casada há 23 anos com o Túlio e sou mãe do Pedro e do Lucas. E a Luciana profissional? Eu sou enfermeira, formada há 18 anos, amo exercer a minha profissão, não teria feito escolha melhor. Eu atuo no município aqui de Caraí desde 2012, trabalhei antes, né? Eu estive trabalhando no ponto do Marambaia, trabalhei no hospital. Minha carreira inicialmente foi pelo município de Catuji, no qual eu tenho muito carinho, tenho aí muita agredidão, respeito pelo ducha e família. Hoje, né? Ele também, um grande apoiador político, foi quem me deu a oportunidade do primeiro emprego. E naquela época, o PSF que eu trabalhava, eu atendia os munícipes daqui de Caraí, de certa forma. Porque fazia ali limite, né? Com o Catuji. E naquela época, eu já atendia a Barra do Marambaia, os Passos, Giro 1, Giro 2, o Ponto do Marambaia, Vila Altamira, né? Que é nossa e faz ali bem divisa com o Catuji. Corro dos Gomes, Corro da Onça, Fugêncio, Corro do Cascalho. Então, assim, eu já venho conhecendo aí esse município já há um bom tempo. De quem foi que partiu essa ideia de você entrar para a política? Como eu te disse, Ivan, desde quando eu atuo como enfermagem, eu tenho um contato direto com a sociedade, dentro dos seus lares, um contato mais próximo. E eu já atuei no PSF do Ponto do Marambaia, no Hospital Municipal São João Batista. Fui coordenadora da Vigilância em Saúde. Trabalhei por dois momentos na Estratégia de Saúde da Família Marinha José. Em primeiro momento, o PSF atendia toda a sede do município. E em 2017, eu falo que o CAPS, para mim, foi um divisor de águas aí, como pessoa, como profissional. Assistir um público que, às vezes, ele é deixado um pouco de lado, me fez refletir ser uma pessoa muito melhor. E nesse momento que eu atuei no CAPS, eu lidei com um mundo paciente e trabalhei em todas as comunidades. E esse trabalhar mais a fundo, mais próximo. E durante esse período, eu tive boas relações sociais dentro das escolas, com o setor de obra, com a Secretaria de Assistência Social. E junto à sociedade, eu consegui conhecer a real demanda e necessidade dessa sociedade. Então, eu penso que eu, enquanto profissional, enquanto pessoa, eu posso contribuir positivamente para atender um pouco essas necessidades. Atendendo, principalmente, os mais necessitados. Como é que você vê a política local, a política de Caraí? Eu vejo hoje, Ivan, as pessoas, às vezes, muito preocupadas com status, com títulos. E talvez a gente deixe de lado aí, qual que é... Os mais humildes, né? Qual que é o real, o seu real objetivo, enquanto político? Será que é atender o seu ego? Ou será que é atender uma sociedade que realmente precisa? Uma sociedade frágil, economicamente, né? Nós, Caraí, temos uma extensão territorial muito grande. E, às vezes, assim, será que esses mais necessitados estão sendo ouvidos? Então, é necessário, às vezes, falarem a mesma língua, terem o mesmo ideal. Existe alguma área que você vai trabalhar mais, que você vai levantar a bandeira? Sim, Ivan. Como profissional da saúde, eu não posso deixar de lado, né? A saúde, entre os demais, mas a saúde é algo importante. A gente precisa fortalecer. Como se diz, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Bem, isso. Quando você está bem de saúde, você consegue ir atrás dos seus outros objetivos. Não é isso? E a gente precisa, sim, fortalecer a atenção primária, fortalecer aí as especialidades clínicas, um ambiente humanizado, laboratório, odontologia. A gente precisa, sim, ter um olhar diferenciado para a saúde. Hoje tem alguém, Luciana, na Câmara Municipal que represente essa área que você acabou de citar? Eu penso, Ivan, que todos nós que estão ali representados hoje no Legislativo, eles têm esses ideais de defesa. O que eu acho que talvez falta é um engajamento, um grupo mesmo, que todos falem a mesma língua, com os mesmos ideais, que eles estejam engajados. Eu acho que falta um pouco isso. Luciana, você é pré-candidata por qual partido? Eu sou pré-candidata pelo PRTB, que é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Ele foi criado em 1994 e efetivado em 1997. Ele tem o lema aí, né, a Deus, a Pátria e a Família, e ele traz consigo aí o valor, a ética e a seriedade. Eu gostaria que você passasse sua mensagem final para os ouvintes que estão acompanhando a nossa entrevista. Todos me conhecem como profissional, como pessoa. Eu espero aí o apoio de vocês enquanto sociedade. E a gente trazer aí um Legislativo, um Executivo no futuro, que tenha um olhar mais preciso aí para a sociedade. e a gente entender que todos nós, juntos, somos mais fortes. Valeu, minha amiga, pela participação. O meu muito obrigada e deixo um abraço aqui à população caralhense. Para você que nos assiste, boa tarde.